Fala galera da MaximCoop, tudo beleza? Pessoal com a Cervalada, estamos aí no Spellforce 3 aqui, a beta com a nossa amiga Strondina E aí rapá? E esse jogo é um RTS muito interessante que o Strond achou aí e passou aí, tá em beta conseguimos umas keys e a primeira vez que eu tô jogando Pessoal pesquisar aí também dá pra pegar a beta aí, deve ter ainda né É, não é difícil de conseguir, é só dar uma pesquisada que vocês conseguem, cara tá bem legal, tá bem bonito graficamente vocês tão vendo, só que esse aqui é diferente, não tem como clicar no personagem e mandar ele andar, ó, a gente tem que é, mandar eles fazerem direto, tipo, ah quero que ele construa um negócio aqui pra pegar madeira vou botar aqui ah, e eles vão lá eita, apareciam uns doidos ali do nada Pareceu? Tinha uns cara dentro da casa Como assim? Ah, do nada surgiu uns cara dentro da casa que saiu umas umas roupas diferentes a gente viu Ah, tá, entendi, entendi é, é que esses carinha que a gente começa são os carinha que constrói os caras que vão cortar madeira esses malucos aqui que saiu da minha casa principal Ah, sim tá falando da casa principal achei que tinha alguma casa aí do lado isso, é agora eles vão cortar madeira e os recursos aqui em cima que vocês estão vendo, ó é madeira, tijolo, comida, ferro, né barra de ferro e eu não consigo entender o que é isso aqui esse outro ali aqui é um negócio de população de 0 a 30 tá muito pequeno aqui o HUD, galera tipo, as letras aqui tá muito pequeno espero que eles corrijam isso nas próximas versões e vamos nessa aí vamos tentar entender o jogo, ó bem animado o jogo também tinha um pedaço de madeira que sobrou ali da construção, o cara pegou aí e levou pra base principal cara, muito legal aham o Instagram disse que jogou uma partida aí no online e tomou um corpo, um gringo tá doido, cara, aquele gringo tava viciado já, cara a gente tá jogando contra... o cara tinha cavalo, tinha um monte de coisa já, velho a gente tá jogando aqui, galera, contra duas máquinas no Waze, cara capaz da máquina dar um pau na gente ainda aham eu tô aqui só curtindo o jogo por enquanto, cara tô... tentando entender aqui ah, tem uns mercador no meio do mapa, é isso? é, eu vi esses caras, cara só que eu não sei ainda o que fazer neles mercante e agora, como é que... tem que fazer alguma coisa aqui, cara tem que evoluir do Tire também, ó eu acho que sim evolui a casa principal, no caso eu tô vendo você ali fishing cabin pra pescar hunting cabin é pra caçar temos animais aqui na área, então vamos mandar os caras caçar aqui na área, então eu já criei a cabaninha pra caçar, já é, eu criei a cabaninha de caça olha ali os caras levando os materiais muito legal pessoal construindo, beleza e deixa eu ver e... toniculter isso aqui seria pra tijolo, cara tem que achar um aqui, ó temos aqui o esquema, a gente vai ter que construir aqui perto pra que eles possam coletar o legal é que vai os trabalhadores normal, né? construir a parada, o spell, né? e depois vai os caras que vão pegar os escravos hahaha é assim que funciona a civilização aqui no spell force mas tá legal o jogo, hein, cara tá muito legal olha os caras caçando sai sangue dos bichos também, hein, cara violento tá legal tô evoluindo a base já tem uns laguinho pequeno evoluí pra ver se... se ele libera mais soldado ali alguma coisa, cara ah é, deixa eu criar as barraques, cara criar umas barraques aqui é, mas não tá dando eu preciso de mais trabalhador, é isso? clicando aqui na casa principal a gente tem armazenado 19 planks estamos tentando entender o jogo, galera temos inventário também, cara não sei pra que que serve, mas tem inventário quests, vai ter quests esse jogo vai ter single player, né quando lançar habilidades, bacana aqui em cima a gente vai ter um herói também, parece tipo uma unidade especial aqui os caras estão trabalhando ali, pegando a pedra, né você vai conseguir achar um espaço botar esse barraco barraco? aham na verdade tá dizendo que tá faltando pra mim tá faltando dois bonequinhos ali pra eu tentar construir acho que você deve tá fazendo outras coisas já, não? é, ele tá pegando um tá caçando, o outro tá pegando madeira e o outro com pedra ali já foda, galera primeira vez que você tá jogando, então o cara vai se travar ainda mais nesse tipo de jogo, ó tá faltando trabalhador, cara queria saber como é que faz trabalhador é uma boa pergunta é uma boa pergunta eu acho que clica na casa principal ah, tem que clicar num é, tem que clicar num bonequinho ali acho que você não pode usar mais do que isso, hein sei lá aqui eu chamo os trabalhador e aqui eu mando eles trabalhar, tá vixi rapaz então como é que os cara evolui? é uma bela de uma pergunta o que que seria isso aqui? o goodstone mandei um cara ali pra goodstone não sei o que ele vai fazer ali, cara deixa eu ver o que ele vai fazer a gente nunca jogou spell force primeira vez jogou 3, né o mais recente deles vamos vendo aí como é que é tu não tem uma pedra brilhando aí? a base, hein pedra brilhando? é, fica perto do mercador no meu caso aqui se tu clicar nela tu pode mandar um trabalhador pra dentro dela cara, alguma coisa acontece ali olha, ele fica rezando, cara não não ele fica sei lá o que ele tá fazendo ali, cara mas tá ali você achou a primeira goodstone você pode reviver pode reviver ah, pode reviver os heróis mortos estabelecer um teleporte e linkando outros godstones a gente tem que achar outros godstones no meio do mapa pra gente reivindicar no caso serve pra isso, pra fazer teleporte e também pra reviver os seus heróis até agora a gente não tem nenhum herói a gente tá só no trampo aqui ae no meu caso estou com 36 madeiras, 27 pedras e já tem 48 comidas aqui do lado apareceu o herói aqui pra escolher, tu viu? lado direito, lá embaixo ah, sim, quando você cria a barraca aparece mais um monte agora, né? é, no caso aqui eu não criei eu não criei a barraca ele simplesmente apareceu aqui, eu vou escolher um herói vai ser tipo o líder, eu acho temos o Marauder o Paladin, o Arthur o Elementalist o White Mag que é o Mago e o Black Maze que seria o Mago do Mal como é que você fez se aparecer isso? não sei eu mandei o carinha rezar ali e deu pra criar esse cara aí esse maluco ah, aqui, agora eu vi e agora, qual que a gente vai pegar aí? você vai pegar qual? eu peguei o... nem vi acho que eu peguei o Paladin, né? eu não sei onde que ele tá tem que clicar lá em cima nele lá ah não, eu peguei o Black Maze ah, e eles tem poderes eles tem habilidades o Melda o Melda pode fazer uma epidemia e raise the dead sumona sumona zumbis e o outro aumenta a resistência, não diminui a resistência dos inimigos ou sumona zumbis acho que é mais interessante é um joguinho é um joguinho aqui tem que pensar bastante cara é um bastante coisinha hein ah, ele tá aqui ó é, eu fiz o Black Maze mas, claro cadê ele? ele tá lá na pedra na frente da pedra ok vai ficar pronto na hora ou não né? acho que sim lá em cima no canto esquerdo aparece ele lá em cima o inventário dele e ele num redzinho lá em cima ah sim, agora aparecer tá, temos aqui nosso Black Maze nosso primeiro herói aí do jogo o Stronda tá aqui do outro lado aqui no minimapa como vocês estão vendo dá pra ver toda a movimentação dele tu pegou Black Maze também? aham tá agora galera vamos tentar evoluir essa porra aqui cara como é que evolui? cara, cria... cria barraca lá que dá pra você criar vários soldados agora eu vou ter que tirar 3 caras que estão trabalhando então é, tirar 3 caras que estão trabalhando pra gente criar a barraca mas onde que eu vou criar ela? não tem espaço aqui rapaz ah, agora deu vou criar aqui mesmo depois de criar a gente manda eles trabalhar novamente pra... dar suporte para os outros lugares então tá o pessoal tá trabalhando aí carai, os caras devastaram aqui a floresta velho eu nem reparei nisso cara, deixa eu ver é é... os detalhes estão muito bem feitos aqui do jogo galera muito bonito muito bonito muito legal vamos tentar entender nesse primeiro vídeo já se o pessoal gostar a gente faz mais aí aham tô evoluindo aqui cara pra ver se eu evoluir o centro aqui se eu vou poder... criar o soldado melhor ah, deve dar eita eita o que que eu fiz aqui carai ai, criei a barraca com ele a gente pode recrutar o básico de infantaria que é bom contra pikmin ainda bem que o jogo já te diz contra o que que ele é bom o plagier ele é bom contra buildings mas é fraco contra qualquer tipo de infantaria no caso né rapaz tem que criar o soldier ali que eu acho que é o melhorzinho né só que deve ter que evoluir a base vamos clicar aqui e como é que evolui cara? não tô conseguindo evoluir tem que clicar na base e clicar naquela casinha lá embaixo citadel clica num city center tem um quadradinho tipo um castelo lá embaixo você não conseguia porque você não tem recurso mas era pra conseguir ah tá tá, achei achei meio confuso galera começa mas estão me entendendo imagina os viciados nesse jogo ai cara o que a gente ta fazendo em doze minutos e os caras já fizeram em dois minutos aham o jogo te ensina bem a gente da vários tutoriais aqui se sair pra português brasil vai ajudar bastante porque explica bem as coisas aqui ok só não entendi o mercante ainda o mercante deve ter alguma unidade especial pra falar com ele ali será que não é o nosso herói cara? vamo ver é tem que ver isso pode ser acho que é ele mesmo mandei ele ali vamo ver é ele mesmo ah com o mercante a gente pode comprar equipamento cara no caso o meu aqui olha só da comprar uma armadura melhor uma armadura melhor é ele vende mais coisas pra herói que ataca não tem muita coisa pra bruxo por enquanto no jogo tá em beta né galera então vai ter mais coisas tem que achar um local que tenha ferro cara ferro ferro? exatamente precisar de uma unidade que ande rápido tem cavalaria? deixa eu ver scout tem vamo fazer um scout aqui galera um scout ah mas precisa de ferro cara exatamente mas ficou menos 2 lá em cima será que vai produzir? não vai não eu to com menos 2 também tem que achar ferro humm então desiste do scout iron bar né todas essas unidades de baixo precisam de iron bar ferro cara e agora? onde a gente vai achar ferro nessa porra? eu to andando por ai cara vamo ter que andar com o herói aham eu to fazendo vamo fazer isto agora vamo fazer isto agora o bom é isso tipo ele tem uma mistura do RTS e também um MOBA se tu for ver porque tu tem que cuidar do teu herói cara tem que evoluir ele eu vou andar na sua direção ai e tudo bem eu achei animais aqui nossa eu achei os... os caras que são neutros no mapa ou é inimigo é inimigo cara os cara ta aqui já eu to louco acabei de achar uma base aqui inimiga também eu vou mandar destruir Mas não, tô construindo Isso aqui não seria ferro? Isso aqui embaixo, cara? Oxi Olha ali os soldadinhos deles, ó Tem uma aranha aqui Vou matar essa porra Rapaz, eu vou criar as unidades básicas lá Pra ajudar o meu herói ali, cara Senão eu vou me foder ali Tão aprendendo, galera Tão aprendendo Vamos de boas Vamos escolher aqui O meu herói lá pra base de novo O recruta Vamos fazer vários recrutinhos aqui Yes Botei Cada recruta vem 3 Cara Não, fiz uns recrutos lá pra ajudar o herói Senão tá foda o negócio Eita porra, eles tão criando muitos soldados Como é que eu uso a magia aqui Raise dead Usei Ajuda os zumbis Eita porra Tem um monte de zumbi aí Tá foda aqui, velho Nossa, tem mais ali, cara Sim, tá foda Eita porra, mataram o herói O herói está morto A máquina já tá bem avançada Aqui é a máquina do Waze, galera Só pra vocês terem ideia Hahahaha Tá, deixa eu ver ali o negócio do Ah, tu pode ir Reviver ele Ou criar outro herói Vou criar outro herói dessa vez, eu acho Deixa eu ver Ah não, dá pra reviver ele Esperar o tempo Vamos reviver o nosso herói Foda-se, não vou criar outro não Como é que você usou o poder dele? Lá em cima, no canto esquerdo Onde que parece ser o inventário dele Eu Tu pode... Tu pode criar... Tu pode usar O meu no caso tinha uma poção verde Ah, aqui tem uma vermelha e uma azul É Esses aí são os poderes dele Hahahaha Então tá, criamos aqui os recrutas Agora sim, galera Agora a gente vai poder descer lá com força Criar mais um pouquinho, mais um pouquinho, né Só ser... Um pouco mais cuidadoso dessa vez, né cara Vocês viram que os caras são tensos Ah, o que que é isso aqui? Vou pegar um desse e mandar ele andar pro meio do mapa, cara Tá foda, não tem mais bicho aqui na volta, cara Como assim? Na minha base eles não estão conseguindo mais caçar porque não tem bicho aqui na volta mais Vem viver aqui meu herói Tem que esperar um tempinho Enquanto isso tá surgindo aqui Mais recrutas Vamos Ah, pera aí, tá faltando suprimento, eu acho Olha só, tem um monte de cabaninha no meio aí, cara Deixa eu ver, deixa eu ver Um soldado amarelinho correndo atrás do meu É inimigo esse aí E o cara tá com os soldados, viu? Aquela unidade é forte Hahahaha Esperar aqui, reviver o meu personagem Tá noventa e sete por cento Noventa e oito, noventa e nove Ok Aí surgiu ele Rapaz, sai daí, sai daí Nossa, véi Você consegue ver onde o meu carinha foi? Ah... Último lugar ali? Sei Rapaz, aquele ali é um chefe sinistro, tá? Tem um cara gigante ali, véi A gente tem que se preocupar com a comida também, cara A gente vai ter que criar outras barracas de caçador aí em outros lugares Por isso que a máquina, ela se expande, cara Por isso que ela, tipo, espalha as bases dela, ó Tipo, a máquina ali já tá tomando todos os recursos ali embaixo, perto de mim, ó Isso é ruim Então a coisa que eu aprendi nesse jogo é que Tu tem que fazer rápido ali as coisas na vada da base Já tem que ir pra explorar o outro lado, já Tem Bom que as unidades aqui eles escorrem Erro aí, cara Olha o tanto de soldado que eu mandei ali, só Agora eu quero ver, agora o bicho vai pegar, cara Agora o bicho vai pegar, agora eu quero ver Vem cá, seus filha da puta Olha ali Rapaz, olha os cavalos, filha da puta, os caras tinham carroça, cara Caraca Enfiar porrada em todo mundo aqui, cara É bom que ele sai correndo, parece uma torcida de organização É bom que ele sai correndo, parece uma torcida de organização É bom que ele sai correndo, parece uma torcida de organização Cadê os caras daqui? Ó, cadê aqueles soldadinhos desgraçados que estavam matando, cara Tem como pegar essa bandeira dele? Clica aqui para mandar construir um novo outpost nesse lugar Eita Ataca, 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 ataca Tem muito caro aí Tem Tinha um herói deles aqui, ó Acabei de assassinar Tá Tá E o nosso herói, galera Ele também evolui, ó A gente pode, né Mudar os atributos aqui dele Deixa eu ver Inventário A gente tem poção também, né A gente pode teleportar diretamente para a nossa base inicial Spellbook Isso aqui seria as passivas, eu acho Não, isso aqui são as habilidades normais Isso aqui, deixa eu ver Ah, isso aqui é bom contra... Ah, deixa as tropas inimigos exaustas, é isso? Vamos pôr isso aqui E agora eu tô... Ah, e dá para pôr os atributos de força também, ó Eu tô indo para cima desses caras, hein Vou dar uma olhada por aí, ver se acha Muito louco Nós vamos finalizar já essa primeira parte aí, Trun Deixar a segunda parte o pessoal ver o final dessa partida aí no outro vídeo Beleza Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like favorito se você gostou muito Deixe nos comentários aí, cara O que você achou do Spellforce 3 A gente vai continuar gravando aqui até o fim da partida Vai ser dois vídeos E um grande abraço e até o próximo vídeo, galera Falou! Falou! Falou!